Oi, gente! Manu de volta aqui no canal. Último vídeo em Orlando. Último vídeo em Orlando. Triste, mas feliz. Hoje a gente vai fazer uma finalização no cabelo da Manu. Muitos comentários incríveis sobre o cabelo da Manu, que é lindo, que é maravilhoso. E eu vou pedir ajuda de uma super amiga minha que entende, assim, só um pouquinho de cachos pra fazer uma finalização, pra gente ver um jeito diferente de finalizar o cabelo, certo? Você finaliza o seu cabelo? Eu vou começar. Ela não faz, gente. Ela vai começar, né, Manu? Mas antes de começar tudo isso... Inscreve no canal, ative o sininho, deixa as notificações e deixa o seu like. E comenta aí embaixo também dicas de finalização pra cabelos cacheados, como o da Manu. Se vocês tiverem dicas, deixa tudo aqui embaixo, certo? Certo. Vamos lá. Olá! É? Oi! Oi, linda! Ó, essa é a Manu. Oi, Manu! E essa é a Raí. Oi, Raí. Que cabelo lindo que você tem, tô esperando eu checar aqui, ó. Ó, gente, eu tô com a Raí aqui. Raí vai ajudar aqui a gente a finalizar o cabelo da Manu. Já tá lavado? Tá lavado com cena mais raíza! Foi lavado já. Faz o quê? Uns 20 minutos, né, Manu? Que lavou o cabelo e já tá ficando seco. Já ficou seco. Já tá seco. Tem que molhar, né? Tem, vai ter que me deixando. Vira, Manu, deixa eu lançar o cabelo. O cabelo dela tá bem... O cabelo dela parece que já passou creme, ele faz cacho muito fácil, né? Não passou nada. Bem bonito. Olha, tem uns cachinhos. É aqui em cima que eu acho que não forma tanto cacho. Aí a gente faz uma pitagem mais caprichadinha. Tá, então... Não sabe fazer pitagem ainda? Eu sei! Não, Manu? Ah, Manu! Ela tá tímida, ela fica com vergonha! Ai, linda! Vai, me desce esse cabelo aí que não pode passar a pente, a escova no jeito que ele tá. Se não quebra, sabe? Tá prendendo, Manu? A Manu, ela não sabe finalizar o cabelo dela, ela não faz nada. Mó preguiçosa. Quantos anos você tem, Manu? Volta aqui. Tem 10 anos. Você tem 10? É, eu não fazia a menor ideia de como criar o meu cabelo nessa época. Mas tá prendendo. A gente já fez vários penteados aqui. Eu fiz o twist. Ah, não! Muito legal! Ficou linda! Influenciando uma cacheada. Influenciando... Tipo, eu tô pegando dicas aí na internet pra reproduzir. Então vamos começar. Vamos molhar esse cabelo. Vem, coisa mais linda! Ai, tá gelado! Tá, aí agora, Nina, pra facilitar, você se embarassou no condicionador? Se embarassou, né? É, então, mas agora você vai ter que se embarassar de novo pra poder separar as mesmas. Então já passa um pouco de creme no cabelo, no geralzão, assim, sabe? Eu tenho dois cremes. Temos o C da By Raiz. E temos o Boom Definição. Eu acho que o C da By Raiz é mais leve que o cabelo dela. O cabelo dela é bem fino, né? Bem fino, né? Então tá. Ó, Manu, vai aprendendo. Assim. Pode pôr mais um pouquinho. Mais? Ela tem bastante cabelo, não tem? Tem. Aí espalha e vai espalhando, assim, começa por baixo, aqui no meio, essa parte que você falou que tem, é, que forma menos caixa. Passa em tudo geralzão. Passa em tudo geralzão, isso. C da By Raiz, né? C da By Raiz, né? Fica bem cheiroso. Fica bem cheiroso. E desembarassa assim? Isso. Dá medo de quebrar. Começa pela ponta. Tipo, quando a ponta tá soltinha, não vai quebrar o resto, entendeu? Tá. Alima, menina! Ela tá triste, porque ela vai embora hoje. Ô, meu Deus. É. Vai levar todas essas dicas, né, Manu? Tô achando que a gente nem deveria usar colocar muito mais creme no cabelo dela, que mas tá bem macio, né? Tá. Agora você vai fazer a fitagem. Lembra? Começa do... De baixo. É. Tá, então eu começo daqui. Isso. Tipo isso. Boa. Aham. Aí eu nunca sei, Rai. Quando que faz a fitagem esticadinha? Quando que amassa? Dá pra fazer a fitagem esticadinha e amassar ou não? Dá, dá. O cabelo dela, é que eu não consigo ter noção da textura, mas ele parece ser mais fino que o meu, né? Ele é. Ele é cresco. Ele é mais cacheado, tá com um cacho mais aberto, assim. Então eu acho que não precisa fazer a fitagem esticadinha, não. Faz, passa os dedos assim, ó, criando as meshes, dá uma massadinha na ponta. Foi mais creme, não. Aí tu que vai me dizer agora, porque eu não consigo saber. Ele seca muito rápido. Quando ele seca muito rápido, significa que precisa de creme ou que não precisa de creme? Então acho que pode colocar mais um pouquinho. Tá. Põe pouquinho. A gente tem que combinar e finalizar o cabelo dela também, que agora eu tô com vontade. Pois é. Você quer aprender a finalizar? Assim? Sim. Boa. Aham. Pronto. Agora dá uma massadinha na ponta. Aí faz assim. Ó, aí já formou o cachinho. É, o cabelo dá oifine muito. Aham. Vai ficar mara, eu acho. Dá pra ver aí, galerinha? Dá. Quer dizer, eu tô vendo. Tá vendo? Assim, fechou. Não mexe mais. Não mexe mais. Aí próxima, mexe. Tá, então o truque é separar mexinhas. Dá pra fazer uma fitagem mais detalhada, sabe? Mas eu não vou conseguir te explicar daqui. Mas o jeito que você tá fazendo também é a fitagem. Mais detalhada, você diz em mechas menores? É, mechas menores. Mas quando você passa o dedo, a fita fica mais definida. Desde a raiz, assim, sabe? Tenta passar. Ao invés, você tá fazendo assim, ó, com a mão. Olha pra mim. Tá. Fazendo assim, né? Tô. Tenta fazer assim, de baixo pra cima. Tá. Isso aqui que não foi, né? Passa um pouco mais, querendo mais perto da raiz. Isso. Isso. Não precisa ter medo, não. Aí. Aham. Qual isso? Conseguir perceber que fica mais definido? Fica mais separadinho, né? Isso, mais separadinho. A fita fica mais definida, sabe? Quando você passa a mão. Olha que lindinho. Arrasou. Acho que foi, né? Eu acho que ela vai perceber que amanhã, o cabelo da aula, por exemplo, talvez nem três se arrumar de novo. Mesmo sem... Mesmo dormindo? Mesmo assim. A cara, mano, bota a sua mão. Manu! É, por isso que a fitazinha é legal. Imagina você demorar um pouquinho mais pra fazer num dia, mas não tem que fazer no outro. Ah! Legal, né? Não é legal? Pois é, por isso que a fitazinha é legal. Espero que a Nina raje aí. Ai, meu Deus, que resposta. Tá na mão dela. Tem que ficar bom. Ô, Nina! Ó, ficou assim por enquanto. Vira ali de costas pra elas verem. Tá muito lindo pra mim. Tá certo? Eu acho que sim. Então tá. Continuando. Eu nunca sei, tipo, a quantidade de creme. Porque, meu... Mas é que isso é muito pessoal. É muito tipo de toque, sabe? Do cabelo. Aham. O meu cabelo, por isso, eu coloco muito. Porque você coloca e ele suga total. Aham. O dela eu não consigo saber. Suga. Olhando assim, não parece sugar muito. A Mari falou que suga. E aí, quando seca, logo na primeira secou, ele fica meio duro de creme, não fica? Tem que dar uma soltada. Mas vai amassando. Exato. Você solta amassando, quebrando o creme. Sabe? E o day after, vai? Fez a fitagem bonitinha, tá super bonito, mas acordou, tem que dar um tchan. O que que faz pra não ter que molhar? Ó, à noite, quando ela for dormir, pega um elástico de cabelo bem frouxo e faz, tipo, um rabo alto, sabe? Tá. Coloca o cabelo todo pra cima e deixa um rabo alto que vai dormir. Chama qualquer abacaxi. No outro dia, quando soltar o cabelo, aí seria legal. Se tiver um borrifador, ou então pode fazer uma misturinha na mão mesmo. Com um pouquinho de creme e água. Prega, assim, e passa pelo cabelo onde ficou, onde formou mais frizz. Onde o cacho soltou mais. E aí deixa secar natural. Fazendo uma fitagem bonitinha, eu acho que o que eu vou dar, ela deve durar uns 2, 3 dias tranquilo. Manu! Que mano! É! Felicidade, hein? Muito bom que não se funcionou, porque tá na mão da Nina Secret. Nina, se você falhar... E aqui em cima, o que que eu faço? Pra trás, sempre pra trás. Porque aí não fica com risca nenhuma, sabe? Ah, boa! Dá pra definir a risca depois, depois que ele estiver seco. Gente, eu queria estar filmando a cara da Mari. Que ela tá assim... Tudo faz sentido agora! Né, Mari? Joga o cabelo pra trás pra eu ver. Então aqui... E pode passar na raiz, né? Pode, pode passar. Se o cabelo dela suga, pode passar, tranquilo. Pra trás, Mari. Ali, lembra onde você me mostrou a pantala seco? Que tava... O cabelo. Passa bastante creme. Tá. Faz uma fitagem bem definidinha, igual eu te falei, com a mão de baixo pra cima. Talvez mechas mais fininhas do que essa que você tá pegando. Tá. Porque eu acho que você finaliza o cabelo dela dividido no meio, né? É, eu queria tirar essa... E aí fica esquisito aqui, assim, sabe? A definição, aham. É, não precisa. Pode colocar pra trás, porque depois dá pra colocar um pouquinho pro lado. Eu tô muito animada! Ah! Tá vendo? Ó, você viu que quando você passou a mão, ficou uns fiozinhos soltos? Faz fitagem neles. Não deixa nada solto. Tá. Deixa sempre o cabelo grudadinho no outro, que é onde vai formar os cachos, entendeu? E eu amasso agora? Pode amassar. Agora eu não lembro mais o que eu amassei. Pode amassar tudo? Pode amassar tudo. Acabou já, na verdade, né? Mas tá bem molhado, tudo bem? Tá feliz? Tá animada? Eu espero, viu? Depois eu me comprometo pra fazer uma fitagem de socar o outro aqui pra tentar fazer durar dois, três dias. A gente tem que combinar em São Paulo. Imagina, que mágico! Ela é fiel, ela falou que ela fez o resultado. A Silvia rolou! E ela disse? Ela falou assim, se não der certo, eu vou te matar. Pra mim, não pra você. Vai dar certo, vai dar certo. Miga, confia! Ela é a rainha dos cachos! Como assim? E enquanto tá secando, pode dar umas amassadas? Não, melhor não. Tá. Ou ele molhado, ou ele chata, pra quebrar o creme. É melhor não mexer no cabelo enquanto ele tá secando. Ouviu? Então fica assim, pleníssima. E aí, vou calcular quanto tempo demora pra secar. E aí a gente volta, beleza? Obrigada, Rai! Muito obrigada! Tchau! Bom, gente, como vocês viram aí, a Rai deu várias dicas que eu também não sabia. A Mari também não sabia. A Manu também não sabia. E aí a gente vai esperar secar. E assim que o cabelo dela estiver seco, a gente volta aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Yeah! Beleza, Manu? Eu quero ver você fazer sozinha um dia, hein? Aham. Aham. Algumas horas se passaram. Umas duas horas? Nem isso, né? E o cabelo já secou. A gente finalizou pra trás, mas ela sempre dividiu no meio. Então ele já meio que dividiu automático no meio, né, Manu? Ficou bem mais cacheado do que todas as outras vezes, né? Olha esse cacho, que perfeição. Manu, você tá toda suada. Gente, se o cabelo dela não estiver tão bom, não é minha culpa, é que ela tá toda suada. Ela não para um segundo, né, Manu? Olha como ficou atrás, gente. Ficou bem, bem mais cachadinho do que geralmente fica. E olha... De novo, se vocês tiverem mais dicas, deixa aqui nos comentários que a Manu vai se empenhar. Você me manda vídeo na sua casa fazendo o seu cabelo pra eu ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like. A Manu tá triste porque ela vai embora hoje, né, Manu? Né? Então dá beijo. Beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho